Música O samba é uma alegria, falando coisa pra gente Se você anda, o samba é uma alegria Se for um choro, criança, vou te fazer carinho Levanta o samba de leve nas cordas do barco Eu vou no samba, eu vou no samba, eu vou no samba Eu vou no samba, eu vou no samba Com ele eu tenho um papo, eu tenho um milagre Me senti um samba, eu tenho um samba Há muito tempo as curvas falam que o céu só acabou Só se for um dia maior Há muito tempo as curvas falam que o céu só acabou Só se for um dia maior O samba é uma alegria, falando coisa pra gente Se você anda, o samba é uma alegria Se for um choro, criança, vou te fazer carinho Levanta o samba de leve nas cordas do meu galá Eu vou no samba, eu vou no samba, eu vou no samba Só se for um choro, eu vou no samba, eu vou no samba Se você anda, o samba é uma alegria Se você anda, o samba é uma alegria Se você anda, o samba é uma alegria Há muito tempo as curvas falam que o céu só acabou Só se for um dia maior